A história mais trágica de luxúria e vingança da Bíblia é um conto sombrio sobre as consequências da companhia que mantemos. Talvez nenhuma história exemplifique isso tão profundamente quanto a trágica narrativa de Tamar e Aminon. Ambos eram filhos de Davi, mas com mães diferentes. Tamar era filha de Maacá, enquanto Aminon era filho de Ainuã, o que os tornava meio irmãos. Aminon não podia resistir ao encanto de Tamar, sua deslumbrante meia-irmã, e isso acabou desencadeando uma série de eventos trágicos. Tudo começou quando Aminon, filho de Davi, apaixonou-se por sua bela meia-irmã Tamar. No entanto, seu amor era tão obsessivo que o deixava em tormento, especialmente porque Tamar era virgem e parecia inacessível para ele. Nesse momento crítico, Aminon encontrou um aliado improvável em Jonadab, filho do irmão de Davi, chamado Simeia. Jonadab era um homem muito astuto e percebeu o sofrimento de Aminon. Ao ouvir o dilema do príncipe, Jonadab sugeriu uma artimanha. Ele aconselhou Aminon a fingir estar doente e pedir a seu pai, o rei Davi, que enviasse Tamar para cuidar dele e preparar comida. A história de Absalão e Aminon, cujos nomes carregam significados profundos, Absalão, significando a paz de seu pai, e Aminon, representando fidelidade e estabilidade, estava prestes a tomar um rumo sombrio e trágico. Jonadab, com sua astúcia, inadvertidamente desencadeou uma série de eventos que culminariam em uma tragédia de proporções inimagináveis. Vale mencionar que Jonadab era parente de Aminon, o que adiciona uma camada intrigante a essa triste história. Um antigo comentarista bíblico observou sabiamente que, às vezes, um amigo pode ser, na verdade, um amigo carnal e um inimigo espiritual. Isso nos lembra que amigos podem nos desviar espiritualmente, como foi advertido em relação a Israel. Até mesmo amigos com boas intenções podem, por vezes, oferecer conforto falso e conselhos prejudiciais, como vimos no caso dos amigos de Jó, que agravaram seu sofrimento. Às vezes, pessoas que pensávamos serem nossos amigos podem revelar-se falsos, como Paulo experimentou. Portanto, é crucial não nos deixarmos enganar. A Escritura nos alerta de forma contundente. Não se enganem. As más companhias estragam os bons costumes. 1 Coríntios 15, versículo 33 Enquanto Absalão era considerado irmão de Aminon, Tamar não era reconhecida por Aminon como sua irmã. Sob o poder avassalador da luxúria, nossa percepção do mundo ao nosso redor pode ser distorcida. Jonadab sugeriu que Aminon forjasse um encontro individual com Tamar, deixando claro que não precisava dizer explicitamente o que haveria de acontecer em seguida. E Aminon se deitou e fingiu que estava doente. O rei Davi foi visitá-lo. E Aminon disse, Por favor, deixe que Tamar venha e prepare alguns bolos aqui onde eu possa vê-la, e que ela mesma o sirva para mim. Então Davi mandou dizer a Tamar no palácio, Vá à casa de Aminon e prepare alguma comida para ele. Ela foi e o encontrou de cama. Aí pegou um pouco de massa, preparou-a e fez alguns bolos ali onde ele podia vê-la. Então assou os bolos e os tirou da forma para Aminon comer. Mas ele não quis e disse, Mande todo mundo sair. Todos saíram. E Aminon disse a Tamar, Traga os bolos aqui para a minha cama e sirva-os para mim. Então ela levou os bolos para ele. Quando os ofereceu a Aminon, ele a agarrou e disse, Deite-se comigo, minha irmã. Porém ela respondeu, Não, meu irmão. Não me obrigue a fazer isso. Não se faz uma coisa dessas em Israel. Não faça essa loucura. Como eu poderia aparecer depois disso diante dos outros? E você ficaria completamente desmoralizado em Israel. Por favor, fale com o rei. E eu estou certa de que ele me dará a você. Mas Aminon não quis ouvir o que Tamar dizia. E como era mais forte, ele a forçou e teve relações com ela. Segunda Samuel, capítulo 13, versículo 6 a 14 da nova tradução da linguagem de hoje. Esse texto, junto com outros, revela que Davi parecia ter uma atitude muito tolerante em relação a seus filhos. Talvez isso tenha sido porque ele se sentia culpado por ter tantas esposas, filhos e responsabilidades do Estado. E não teve tempo para ser um verdadeiro pai para seus filhos. Infelizmente, Aminon seguiu rapidamente a maliciosa recomendação de Jonadab. É lamentável que as pessoas muitas vezes não reajam da mesma maneira quando recebem conselhos piedosos, como Tamar fez. Naturalmente, Tamar não estava cega para a imoralidade e vergonha da situação. Aminon, por outro lado, estava cego pela luxúria que o havia consumido. E a emboscada havia sido preparada a pedido da família real inocente. Tamar foi levada para o quarto de seu meio-irmão supostamente doente, como está registrado em 2 Samuel 13, versículos 15 a 18. Nesse ponto, Aminon a odiava com um ódio profundo. O ódio que ele sentia por Tamar era maior do que o amor que antes sentia por ela. Ele a mandou embora, mas ela se recusou a sair. Então, Aminon chamou seu jovem assistente e ordenou que a tirasse de sua presença e trancasse a porta. Tamar estava vestida com uma roupa de manga comprida, como era costume das filhas virgens do rei. Seu ajudante a removeu e trancou a porta. Assim, os sentimentos de Aminon por Tamar foram expostos como luxúria, em vez de amor. Aminon estava interessado em Tamar não por amor genuíno, mas apenas pelo que ele podia obter dela. Em muitos relacionamentos lascivos, há uma mistura de amor e luxúria, mas no caso de Aminon, sua atração era puramente baseada na luxúria. Nessa luxúria obstinada, Aminon parece ter se espelhado no exemplo de seu pai, Davi. Como mencionado anteriormente, o ódio que ele desenvolveu por Tamar superou o amor que ele já havia sentido por ela. A verdade é que os sentimentos de remorso de Aminon surgiram porque ele nunca amou verdadeiramente Tamar, sendo motivado unicamente pela luxúria. Tamar acabou sendo apenas um lembrete constante de sua própria tolice, e ele desejava distanciar-se de qualquer lembrança de seu pecado. Tamar merecia um tratamento muito melhor como uma mulher israelita, como parente e, especialmente, como irmã. Como uma princesa, Tamar deveria ter sido tratada com respeito. No entanto, Aminon a tratou com desprezo, como está registrado em 2 Samuel 13, versículos 19 e 20. Quando Aminon cometeu o ato terrível contra Tamar, ela demonstrou sua angústia de maneira apropriada. Ela colocou cinzas na cabeça, rasgou sua roupa de manga comprida e colocou a mão na cabeça, enquanto seguia seu caminho gritando. Seu irmão, Absalão, tentou consolá-la, mas também estava ciente do que havia acontecido. No entanto, Absalão percebeu que a situação era mais grave do que aparentava. Ele sabia que Aminon era o culpado, mesmo que outros pudessem não perceber isso. Muitas vezes, a cegueira da luxúria faz com que aqueles envolvidos acreditem que suas ações não são tão óbvias para os outros. Embora Absalão tenha tentado consolar Tamar, ele já estava planejando sua vingança contra Aminon. A tragédia estava apenas começando a se desenrolar. Quando o rei Davi soube de tudo o que aconteceu, sua raiva foi compreensível, mas ele optou por não tomar nenhuma medida contra Aminon, nem para defender Tamar, nem para ensinar a Aminon uma lição. É possível que Davi estivesse consciente de sua própria culpa em situações semelhantes, e como resultado, talvez tenha acreditado que não tinha autoridade moral para repreender seu próprio filho. Dois anos se passaram desde o incidente, Mas Absalão não esqueceu nem perdoou o pecado de Aminon contra Tamar. Absalão, com astúcia, começou a planejar sua vingança contra Aminon. Ele pediu a Davi que permitisse que Aminon e todos os filhos do rei participassem de uma festa. Isso tornou Davi parcialmente responsável por reunir Aminon e seus irmãos. Absalão, de maneira enganosa, estava montando uma situação que levaria à execução de seu plano, e deu as seguintes instruções para os seus empregados. Prestem atenção em Aminon. Quando ele estiver bêbado, eu darei uma ordem, e vocês o matarão. Não tenham medo, pois a responsabilidade será minha. Sejam corajosos e decididos. Segunda Samuel, 13, versículo 28. Os empregados mataram Aminon, como Absalão havia mandado. Após a execução do plano, todos os filhos do rei fugiram, temendo as consequências. O astuto Absalão esperou até que Aminon estivesse relaxado e vulnerável na festa antes de executar sua vingança. Aminon provavelmente foi à festa esperando passar tempo com Absalão. Mas, após consumir vinho, ele ficou vulnerável ao ataque. Essa tragédia marcou um ponto crucial na história da família de Davi. Naquele momento, Absalão emitiu a ordem fatal, e seus seguidores executaram Aminon, resultando em sua morte. Esse trágico evento pode ser visto como um julgamento divino pela transgressão anterior de Davi. Deus havia prometido a Davi que a espada nunca sairia de sua casa como consequência de seus pecados, incluindo o adultério com Batseba e o assassinato de Urias, o Itita, para ser sua esposa, como é mencionado em 2 Samuel 12, 10. Agora, essa profecia estava se cumprindo diante dos olhos de Davi. A notícia da morte de Aminon chegou a Davi enquanto eles estavam a caminho, e o relatório afirmava que Absalão havia atingido e matado todos os filhos do rei. Em desespero, Davi rasgou suas vestes e se deitou no chão, enquanto todos os seus servos também rasgaram suas roupas em sinal de luto. No entanto, Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, aproximou-se e disse a Davi para não acreditar que todos os filhos do rei estavam mortos. Ele esclareceu que apenas Aminon estava morto e que essa tragédia havia sido planejada por Absalão desde o dia em que ele havia violado sua irmã, Tamar. Jonadab tentou confortar Davi com essa notícia, mas Deus sabia que foi o conselho perverso de Jonadab que havia iniciado toda a cadeia de eventos que levou a essa tragédia. Davi, ao receber a notícia, reagiu com luto profundo em vez de choque ou descrença. Ele deve ter sentido que Absalão era capaz de cometer um ato tão terrível. Todos os eventos subsequentes foram moldados pelo conselho malicioso de Jonadab e pelas escolhas que cada um desses personagens fizeram ao longo do caminho. Quando Davi recebeu a notícia da morte de seu filho mais velho e herdeiro, Aminon, ele ficou compreensivelmente devastado. No entanto, é importante reconhecer que o fracasso de Davi em repreender Aminon desempenhou um papel significativo na provocação dessa tragédia. Se Davi tivesse aplicado a correção bíblica de acordo com as leis em Êxodo 22, versículos 16 a 17, e Deuteronômio 22, versículos 28 a 29, Absalão não teria se sentido tão livre para buscar sua própria vingança brutal. Após o assassinato de Aminon, Absalão fugiu e se refugiou na casa de Talmai, filho de Amiúde, o rei de Jesur. Absalão não procurou uma cidade de refúgio porque ele próprio era culpado, e as cidades de refúgio eram destinadas a proteger os inocentes. A Bíblia oferece conselhos cautelosos sobre a escolha de amigos, advertindo contra a amizade com pessoas propensas à raiva e com temperamentos quentes. Provérbios 22, versos 24 a 25. Também nos aconselha a ter cuidado com aqueles que nos tentam a fazer o mal e a evitar a associação com malfeitores, independentemente das recompensas tentadoras que possam oferecer ou de quão amigáveis eles pareçam ser. As Escrituras nos lembram que aqueles que se envolvem em pecado devem ser evitados a todo custo, pois seu caminho não é compatível com a busca da justiça. Relacionamentos desempenham um papel fundamental em nossas vidas, podendo trazer alegria, paz e inspiração, mas também podem nos levar a momentos difíceis se estivermos cercados pelas pessoas erradas. Portanto, é crucial examinar cuidadosamente quem permitimos em nossas vidas pessoais. Nem todas as pessoas podem nos acompanhar em nossa jornada em busca da vontade de Deus. Às vezes, precisamos avaliar nossas amizades e considerar se elas nos ajudam a crescer espiritualmente ou nos afastam do caminho certo. É importante lembrar que não é necessariamente que essas pessoas sejam más, mas que suas influências podem não ser compatíveis com nosso compromisso com Deus e a justiça. Aqui estão algumas coisas para avaliar. Número 1. Em tempos de dificuldade, você vai encontrar as pessoas certas que irão orar por você e encorajá-lo a orar. Essas pessoas sempre sugerirão a coisa piedosa a fazer e estarão ao seu lado para orar a Deus com fé, acreditando que, eventualmente, tudo ficará bem. Um exemplo disso pode ser encontrado na história de Pedro e João, que foram perseguidos por pregar o Evangelho. Eles podem ter se sentido desencorajados no início, mas, assim que voltaram à companhia de seus amigos, encontraram energia para continuar seu trabalho. Em tempos de dificuldade, algumas pessoas podem abandoná-lo ou até mesmo encorajá-lo a fazer o mal, complicando ainda mais as coisas. Um estudo de caso disso pode ser observado na história de Jó, onde sua esposa, em um momento de desespero, sugeriu que ele amaldiçoasse a Deus e morresse. Ela se tornou uma companhia errada ao invés de apoiá-lo e encorajá-lo a viver. Por outro lado, um bom amigo estará lá para cuidar de você e garantir que nada de ruim aconteça. Um exemplo disso pode ser encontrado na amizade entre Davi e Jônatas, onde Jônatas estava disposto a defender e proteger Davi quando ele estava em perigo. Jônatas até mesmo foi contra a vontade de seu próprio pai para proteger a vida de Davi, apesar de Davi ser uma ameaça à sua própria herança como possível próximo rei de Israel. No entanto, a companhia errada fará de tudo para derrubar um amigo ou irmão. Um exemplo inesquecível de traição pode ser visto na história de Lucas 22, versos 47 a 48, onde Judas Iscariotes traiu Jesus com um beijo, levando à prisão de Jesus. É essencial escolher cuidadosamente as pessoas com quem nos associamos, pois elas podem ter um impacto significativo em nossas vidas, especialmente nos momentos de dificuldade. Jesus confrontou Judas quando ele o traiu com um beijo, revelando a verdadeira natureza de sua traição. Judas havia vivido como amigo e discípulo de Jesus, mas por trás de sua fachada, ele era um companheiro errado que buscou a destruição de Jesus. A terceira característica das pessoas certas é que elas sempre darão conselhos que nos ajudarão a nos tornar melhores. Um exemplo disso é o conselho sábio dado pelo sogro de Moisés, Getro, que trouxe descanso e ordem para o povo no deserto. Por outro lado, as pessoas erradas darão conselhos que nos levam a andar para trás ou nos levam à destruição, e isso é exatamente o que o diabo deseja. Isso é evidenciado na história de Amã, onde um conselho perverso de um amigo errado resultou em consequências desastrosas. As pessoas certas sempre se alegrarão quando ouvirem o seu testemunho de triunfo. No entanto, as pessoas erradas podem ficar chateadas quando Deus te abençoa, porque podem sentir inveja e não suportar boas notícias vindo até você. É importante escolher amigos sabiamente e discernir quem são as pessoas certas em nossas vidas. As Escrituras nos ensinam o que um verdadeiro amigo deve ser, alguém que demonstra amor incondicional, provérbios 17, 17, que oferece conselhos sinceros, provérbios 27, 9, que repreende quando necessário, mas com amor, provérbios 27, 5 e 6, que influencia positivamente, provérbios 27, 17, e que evita fofocas prejudiciais, provérbios 16, 28. Escolher amigos que sigam esses princípios é fundamental para relacionamentos saudáveis e edificantes. Um verdadeiro amigo perdoa e não guarda rancor. Provérbios 17, 9. Um verdadeiro amigo é leal. Provérbios 18, 24. Um verdadeiro amigo ajuda em momentos de necessidade. Eclesiastes 4, versículos 9 a 12. Vamos orar. Senhor, agradeço pela revelação sobre a importância dos bons relacionamentos em minha vida. Obrigado por cada companheiro certo que colocaste em meu caminho e pelo auxílio que tem sido para mim. Oro para que continues a guiar meus passos e direcionar meus pés na direção das pessoas que são perfeitas para a minha jornada pela vida. Peço que afastes de mim as pessoas erradas, aquelas que possam causar dor ou me desviar de seu caminho. Que teu Espírito Santo sempre me conduza em relacionamentos certos e me ajude a ser um bom amigo para aqueles ao meu redor. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Obrigado por ter chegado ao final desse vídeo. Parabéns! Isso demonstra seu interesse pela palavra de Deus e nos motiva a convidar você a fazer parte de nosso clube de membros. Nele, você encontrará benefícios exclusivos além de ter acesso a estudos de vídeos aqui do canal Life Bible no formato PDF. Deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal para continuar evoluindo seu conhecimento da palavra de Deus. Vamos deixar mais dois excelentes vídeos para você assistir aqui. Fique bem e até nosso próximo vídeo. Esperamos você lá!